Júlio foi o mês de viragem nas reservas de alojamento local no país. Segundo o Diário de Notícias, os preços do alojamento local baixaram este verão em Portugal. Os proprietários tentam dar a volta à queda na procura dos turistas que têm preferido as promoções para outros destinos da Europa. A pouca procura do início de julho levou os proprietários a baixar os preços para encher as casas e manter os níveis de ocupação. A primeira metade do ano fez-se ao ritmo de crescimento, com as dormidas a avançar os 7,2% até maio no que diz respeito ao alojamento turístico. Segundo o Porto, foi a região que sofreu a maior queda na procura. Pelo menos é essa a percepção da empresa Guest Ready, que gera cerca de 1.400 unidades. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, os preços acompanharam e subiram 10% com o indicador do rendimento médio por quarto ocupado a atingir os 101 euros em maio. No entanto, as contas de sumar refletiram-se também nos proveitos totais do setor, que somam ao alojamento, outros gastos inerentes. Há a estadia dos turistas, como restauração, lavandaria, entre outros serviços, que atingiram os 194 milhões de euros até o quinto mês do ano, ou seja, mais 14% face ao mesmo período do ano passado. A expectativa está agora em agosto e setembro para compensar as perdas deste mês. A Associação de Alojamento Local em Portugal acredita que o negócio vai fechar o ano com valores muito próximos de 2023. Com a ocupação talvez um pouco mais baixa, em alguns destinos cerca de 2% ou 3%, em termos de receita esta pode ser a superior até 4% antecipada. A Associação de Alojamento Local em Portugal. A Associação de Alojamento Local em Portugal.